A ex-secretária americana de Estado, Hillary Clinton, levou um susto em Las Vegas durante um discurso. Hillary participava de uma conferência sobre reciclagem sucata quando o sapato passou voando do lado dela. A ex-secretária se encolheu e parou de falar. O susto provocou um choque na plateia. Uma mulher que não tinha convite para participar do evento jogou o calçado contra a ex-secretária americana de Estado. Bem-humorada, Hillary brincou com o incidente. Perguntou se alguém havia jogado algo nela. E arrancou risada da plateia com a frase, não sabia que a gestão de resíduos sólidos fosse tão controversa por causa de um debate de reciclagem. Ou será que foi uma performance do Circo de Solé? A ex-secretária americana de Estado está participando de variados debates nos Estados Unidos. Para muitos especialistas, Hillary já está fazendo uma pré-campanha presidencial para 2016. Em 2008, um sapato também foi jogado contra o então presidente George Bush durante um discurso em Bagdá, no Iraque. Jogar sapatos contra uma figura política é considerado uma forma de protesto. Para os árabes, é um insulto grave que indica chamar uma pessoa de imunda. Obrigada. Obrigada. Obrigada.